Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais um por dentro da Madeira Performance Vamos começar aqui com a moto do Pedro Veio lá de Paulínia Alô aí pessoal aí Veio lá de Paulínia Vou colocar um filtro KN conosco aqui Estamos trocando as setinhas da moto dele por uma setinha de LED Vamos fazer a instalaçãozinha Bem legalzinha aqui, sem cortar nenhum tipo de fio Mantendo tudo originalzinho E o filtro BMC, na verdade eu falei KN né Colocamos um BMC pra ele Com o filtro dele com 16.000 KMs A moto já tá, o filtro já tá sujinho Olha aí Tá nada tão imundo quanto os que a gente já viu por aí Mas tá bem sujinho Isso aqui prejudica um pouco o desempenho da motocicleta Ela passa a gastar mais e andar menos Mas agora ela vai respirar legal aí Com um filtrinho BMC Você pegou essa moto quando? Abril desse ano Abril desse ano, a moto tá com 16.000 KMs já Será que o cara anda? Ele trabalha aqui em São Paulo e mora no interior Ele vai e volta todos os dias Então a moto acaba rodando mais, suja mais o filtro Então a manutenção tem que ser feita com um pouquinho mais de atenção Mas ele tá mantendo direitinho A relação tá legal, nós já olhamos A pastilha tá legal ainda Tem uns 30% de pastilha Ainda dá pra ele usar um pouquinho mais aí Não vai precisar mexer nada com isso aí Aqui é aquela ninjinha que eu mostrei no último vídeo Que nós íamos fazer a revisão nela O Alexandre já tá Apanhando com o filtro de... Com o coletor aqui Mas já limpou, já colocou O coletor tava sujo Bem sujo o coletor de admissão da moto Ela tava com dificuldade de manter a marcha lenta Quando tava fria Ela subia a marcha lenta Depois ela caía E tava com dificuldade de manter Isso aí, gasolina ruim Moto que anda muito na cidade Também com gasolina ruim Acaba ficando com o corpo de injeção bem sujinho Mas aí já aproveitamos Estamos fazendo uma geral Filtro KN ela já tinha Na hora que nós tiramos aqui Meu dono acho que sabia Tiramos aqui já tinha um filtro KN Então nós fizemos a limpeza do corpo de injeção Vamos ver o estado das velas Aliás, já foi até trocado, né? Já tava com o irídio? Já tava com o velhinho irídio aqui Então a gente vai limpar essas velhinhas E ver os outros fluidos, né? Não vai precisar trocar muita coisa Porque a moto é 2013, né? Então os fluidos não vão nem por tempo Nem por quilometragem A moto tá com 12 mil km É a revisãozinha geral nela E fazer principalmente esse ajuste de injeção Pra ela parar de ficar pipocando aí na baixa De ficar rateando na baixa Quando ela tá fria Então é isso aí Por hora é o que nós estamos mexendo Daqui a pouco eu entro com mais coisa que tá chegando aí Se liga na banana que chegou aqui pra gente Banana por quê? A gente pensa que é fácil Mas não é fácil Vou colocar aqui A ninjinha 250 Ninjinha chegou aqui pra fazer uma avaliação E a gente descobrir qual que é o defeito da moto A moto não pega Legal, a gente já tem um procedimentozinho aqui Tem um protocolozinho padrão pra fazer Quando a moto não pega Tem faísca? Sim ou não? Tem Tem pressão de combustível? Tem Está injetando combustível? Sim Nós já testamos, botamos os bicos lá na máquina Os eletroinjetores lá na máquina Que tão funcionando Então se a gente tem faísca Tem combustível? Tem que pegar fogo, né? Às vezes não pega Aí conforme o dono relatou pra gente Que ela já estava fazendo um barulho de corrente de comando E em função da quantidade de óleo que está vazando aqui Testamos tudo isso e a moto não pegou Vamos olhar agora se não desenquadrou o comando Se não pulou a corrente de comando Não pulou ali na engrenagem do eixo de admissão Então já vamos começar a desmontar pra ver as marcações E ver se a moto pega Ela até conseguimos fazer ela funcionar com muito custo Por baixíssimas rotações no período muito curto de tempo Abrindo quase 100% da borboleta ali do corpo de injeção Pegou tropeçando e fez um barulho meio estranho Então já falamos para tudo O Daniel já está começando a desmontar ali pra gente ver Se está tudo belezinha no ponto Mas tem uma série de detalhezinhos Escamotinho Tá com iridia já? A gente vai ter que dar uma olhada aí Tem um vazamento muito grande na tampa de válvula Escorrendo tudo aqui pela frente Tem um vazamento aqui na suspensão Tem uma gambiarra aí Que algum engenheiro de alguma oficina fez aí Espanou os parafusos que fixam a pinça O cara me soldou uma cabeça Sei lá do que é isso aí aqui Pra poder... Não sei nem como é que nós vamos tirar Mas nós vamos dar um jeito Enfim, vamos dar um trato legal na motinha Pra deixar ela como ela merece Na verdade nenhuma moto merece Nenhuma dafra daquelas noventinhas Sem vergonha merece ser maltratada E de lá uma motinha mais topzinha Como a ninjinha aí Que dá as baixas cilindradas É uma motinha muito top 675R Fazendo uma troca de óleo básica Óleo e filtro Olha o dono dela lá Olha o Márcio lá Vai passar pra pista? Vai passar pra pista, né? Vai passar pra pista Tá querendo sair da rua Porque São Paulo Tá daquele jeito Fica totalmente inviável E ele tá falando Olha quem vai montar aqui Ele tá falando que a culpa é minha, né? São Paulo começa a ficar inviável De um certo ponto A andar na rua, né? Dá pra andar Mas a gente começa a ter um risco um pouco grande Aí assalto, enfim E começa a acelerar demais onde não deve também, né? Também Então tá com a ideia de passar lá pra pista Mas a priori aqui estamos fazendo só uma troca de óleo na moto Óleo e filtro que já deu a quilometragem Motinho Top, né? Dá uma olhada aqui Eu já mostrei isso pra vocês Mas ó Brembo Hollins Brembo O que mais nós temos aqui? Olha aqui atrás o amortecedor Hollins Hollins TTX Kickshifter original de fábrica Motinho Show de bola Agora a Trave chegou com a 675 normal Que não tem Hollins Não tem Brembo Mas é a mesma motocicleta Em questão de desempenho Rende a mesma coisa Só que ela não tem suspensão Hollins Freio Brembo E não tem Kickshifter E uns detalhezinhos de carbono que tem ali em cima Que é a diferencinha Mas é uma moto top pra caramba Considere aí a possibilidade de pegar Você tá querendo pegar uma 600? Vai fazer um test drive nisso aqui Faz na Kawasaki Faz nessa Faz na CBR O pessoal me pergunta muito Madeira, que moto você me recomenda de 600? Uma ZX6 Uma Daytona 675 Madeira não recomenda nada Resposta padrão do Madeira Não recomendo nada Recomendo que você vá na concessionária Teste Ou pegue de algum amigo Algum conhecido Porque às vezes o que é bom pra mim Não é bom pra você Às vezes eu posso te falar Que a Daytona é melhor Você anda na Daytona Pra falar que a Kawasaki é melhor Então faça o test drive nas motinhas Você mesmo Pra você sentir Que cada hora Cada um tem uma percepção diferente das motos Vamos colocar uma bateria de Litium Alliant Olha aqui Vamos colocar numa BMW Numa G650 X Moto Isso aqui vocês nunca viram aqui né Isso é bem raro Esse modelo X Moto é bem raro Existe a X Challenge Que é uma com rodona maior Essa X Moto é mais raro mesmo de ver Mas é uma BMW Mas é uma BMW Motor de 650 cilindradas Rotax Motor austríaco né Tem lá as tampas da BMW Mas é um motor Rotax Assim como o da F800 também Estamos trocando a bateria Seu Renato Dono da moto Olha a diferença Pena que não tem peso Não dá pra você sentir peso no vídeo aí né Então vamos comparar Olha aqui A bateria original dela 7 amperes Com a bateria de 7 amperes da Alliant Dura 3 vezes mais Menor peso E é bateria seca tá É uma bateria de Litium De ferro, fosfato, Litium né A bateria que dura muito mais Vai acabar o problema Como eu falei Como ela é menor Eu falei em outro vídeo Ela vem com umas borrachinhas de Alta densidade Que é justamente pra gente calçar ali Pra que ela não fique batendo Mas como é uma bateria seca Eu posso instalar ela deitada De ponta cabeça Os polos são centrais A gente coloca de qualquer lado Pessoal Tem muita gente perguntando aí Que Ah quando vai chegar Quando vai chegar Acabou de chegar as baterias agora Só que infelizmente Eu não vou poder despachar mais Essas baterias tá Por orientação do fabricante italiano E do distribuidor Só colocando aqui na loja Nós temos que nos certificar Que a motocicleta não tem nenhum problema De parte elétrica Algum problema que possa danificar a bateria Porque São dois anos de garantia Então Dois anos Eu tenho que ter certeza Que a sua moto não tá com Três rastreadores pendurados Que a sua moto não tá com Um retificador queimado Que não tá sobrecarregando Que não tá gerando A eletricidade de mais Ou de menos Então nós vamos fazer esses testes agora Então aqui eu consigo me certificar De que a motocicleta Tá ok O dono já me passou O feedback da moto Tá tudo tranquilo Só que ela só tá perdendo A cada um ano e meio Ele troca a bateria da moto Então Vai querer trocar agora A cada sei lá quanto tempo Vai durar isso aqui Vai durar pra caramba Então eu não tô conseguindo Mais despachar Infelizmente Peço desculpa Se vocês tiverem alguém Pra Se você Aliás Desculpa Tô falando uma coisa Pensa no outro Se você quiser trazer sua moto aqui Você que tem São Paulo Grande São Paulo Traga aqui Nós vamos instalar Testar sua moto E vamos colocar pra você Agora Correio Infelizmente Eu não vou conseguir mandar Tá bom Well Estamos na captura Aqui ainda Do defeito da ninjinha Ainda não matamos O problema Acabamos de tirar Tampa de válvula Pra gente conferir Se tá no ponto Se não pulou Afinal A moto tá com 40 mil km O dono tinha relatado Nos barulhos aí Que tem sor de corrente De comando nessa moto É um pouco comum Mas ele diz que tá um pouco alto E como a moto não pega Vamos tirar também Vamos olhar pra ver Se não tem problema Se não tá presente lá Eu tô com a tampa De válvulas na mão aqui Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo isso aqui Quase furando a tampa Isso aqui Quase furando a tampa É o suporte do slider Que tava aqui Tá O suporte do slider Quase furando a tampa Não sei se vai dar Pra vocês verem aí Não vai dar pra ver Tá Mas aqui Bem aqui Onde tá meu dedo A tampa Já está baulada Ou seja Mais um pouco Já ia furar A tampa de válvula Dessa moto Ela tá começando A estufar Pro lado de dentro Já Tem um vazamento De óleo aqui É bem verdade A gente tava até achando Que era por conta disso Ainda não furou Mas vai furar Então o Daniel já tá ali Cerrando ali Tirando a quina Do suporte do slider Pra poder montar E esse troço Não acabar de furar A tampa dele Então você vê Quando eu falo que A qualidade das peças Da indústria nacional No caso de moto De alta cilindrada Esportiva É mais acessórios Mas de uma forma geral A qualidade das peças Da indústria nacional Tá bem aquém ainda Do que as motos Realmente merecem Que seja de baixa De alta cilindrada Street Esportiva Tá um pouco aquém São poucas as empresas Que se preocupam aí Em fazer produtos de qualidade Eu sei que tem algumas Conheço algumas marcas Não vou entrar em detalhes Mas quando eu falo Aí dá a impressão Que madeira é chato pra caramba Só sabe meter o pau nas coisas É fato Eu não tô criticando Nada Nada sem razão Quando a gente fala mal Não é sem razão É um escapamento Que dá pra trás É um slider Que ou cai E acaba quebrando mais a moto É uma outra peça É um cabo de acelerador mal feito Uma pastilha Que não freia direito É um kit de relação Enfim Quando a gente fala Não é demais A gente ainda tá na captura Vamos agora enquadrar Colocar os eixos Comando de válvula Nas posições Existem umas marcações Do outro lado Lá no Magneto A gente sempre seguindo O manual de serviço Da motocicleta Vamos medir as folgas De válvulas Que aqui estão Tá Válvula de exastão Entre ponto 22 E ponto 29 Válvula de admissão Inlet Entre ponto 15 E ponto 24 Vamos aproveitar Que já tá aberto Vamos fazer as medições De folga de válvula E vamos continuar procurando Que a gente não matou O problema ainda Vamos ver se tá marcado certinho Se não pulou As engredagens Não pularam ali Se não pulou Vamos continuar procurando aí Bad news Bad news O ponto tá enquadrado Tá Então os comandos Estão no ponto certinho Não pulou nada Então o último teste Que nós iríamos fazer aí Teste de compressão Tá Temos aqui os valores Do manual de serviço Mínimo de 139 PSI Entre 139 e 213 Pusemos o compressímetro Lá no motor E 60 PSI Máximo Tá dando Tá dando Deveria dar no mínimo 139 Tá dando 100 PSI A menos Tá Então Temos algum problema Nesse motor aí Pode ser Cilindro Pistão Anel Pode ser cabeçote Que não tá vedando Válvula Então agora é a hora Que a gente vai começar A olhar isso aí E Vamos dar as bad news Pro dono aí Provavelmente Temos um Provavelmente não Temos um problema Dentro do motor aí Só não sabemos ainda Exatamente o que Qual é o problema Mas vamos Vamos começar a abrir E vocês vão acompanhando aí Olha aí Uma R1 Crossplane R1 2012 Chegou agora há pouco Aí pra gente É Com problema elétrico Queimando o fusível Ou como diz o Zé O fuzil Tava queimando o fuzil Moto queimando o fusível Do fusível da lanterna Que o Alexandre tá testando ali agora E tem vários Inclusive da buzina Tem vários itens pendurados Nesse mesmo fusível E Tá queimando Ali Colocava o fusível Ligava a chave Pum Queimava o fusível Aí Você imagina logo Tá queimando o fusível E temos um curto circuito Só que pra facilitar o trabalho da gente O dono também já tava imaginando Que poderia ser alguma coisa Mais Grave Que tá queimando Mas normalmente São coisas mais simples Então o que a gente faz Primeira coisa Abre o diagrama elétrico Da motocicleta Tá Você tem que ter isso aí Na nossa oficina Pra você poder Identificar o que são Cada um Desses números Cada caminho Desse que faz O que são Cada uma dessas peças aí O fusível que estava queimando Era este aqui Então a gente só Pesquisando aqui Quem tá pendurado Nesse fusível Aí a gente já achou O defeito Defeito gravíssimo Pessoal Infelizmente Uma seta Chinesa Sem vergonha Fechando o circuito Tá vendo? Olha como é amarrado O negativo da seta Esse fio pretinho É o negativo E o azulzinho Que vai aqui no meio Da lâmpada É o positivo Conforme você Pressionava a lâmpada O fiozinho preto Com a molinha Você pressiona a lâmpada A molinha é comprimida Um dos fiapinhos do fio Fechava o circuito Aqui na ponta Com essa chapinha Resumindo Fechava o circuito Você botava o fusível Ligava a chave Energizava Pum Queimava E aí o dono trocou 500 fusíveis Nós aqui queimamos uns dois Até ter certeza Aí nós paramos Vamos pro diagrama elétrico Ver quem está pendurado Nesse circuito Nesse fusível Buzina Seta Luz de não sei o que Então a gente vai por eliminação Vamos pesquisando Começa a olhar Não tem O Alexandre tirou ali Não tinha nada queimado Não tinha nenhum fio Fechando o circuito Não tinha nenhum fio Mastigado Que às vezes no guidão ali O fio mastiga A gente começa a ir Pesquisando a coisa Chegamos numa setinha Sem vergonha Que aí o dono Depois tinha falado Pra gente Quando ele deixou aqui Que ele tinha trocado Essa seta Matamos o problema Depois de alguns fusíveis Queimados E o dono Vai ter um gasto Irrisório Porque nós ficamos Uma hora em cima da moto Praticamente nem isso Vamos olhar outras coisas Que ele pediu Que a gente olhe na moto Mas às vezes O defeito não é tão grave Mas pane elétrico A gente não pode determinar Vou gastar uma hora Às vezes você pode gastar Uma hora Um dia Uma semana Nesse caso Foi simples Bem mais fácil de resolver E a ninjinha Já estamos abrindo A parte de cima Já falamos com o dono O dono autorizou A gente abrir Temos um problema aí Não sabemos ainda Se é cabeçote Que está Com alguma das válvulas Ou uma ou mais válvulas Não está vedando Certinho Não tem Ou se é cilindro Então nós vamos abrir Vamos tirar a parte de cima Vamos começar a tirar o cabeçote Vamos analisar Tiramos o cilindro Vamos analisando Até a gente achar o defeito Algum problema tem Porque a compressão está baixa Aí a hora que a gente detectar aqui Eu volto aí de novo Diagnosticamos a ninja O motor já está aberto A parte de cima O cabeçote já está aqui Já medimos a folguinha dos pistões A folga dos anéis A folga dos pistões Olha o pistãozinho dela aqui Bonitinho Pequenininho Já medimos a folga Os pistões até que estão na medida certa Medimos a ovalização Está anotado aqui O cilindrinho dela Pique e titico também Nós já medimos aqui a ovalização Verificamos se tem riscos na camisa Não tem risco na camisa E a conicidade e ovalização que tem Está pequena E está dentro do padrão ainda Agora os anéis Já foram para o beleléu Os anéis estão bem desgastados E o cabeçote não está vedando Nós fizemos um teste aqui de vedação E ele está passando líquido Ali Então nós vamos mandar Tirar esse excesso de carbonização também Nós vamos mandar para a retífica Vai ser feito o cabeçote da motocicleta Vai ser assentado as válvulas novamente Vai ser vedado as válvulas Vai ficar com uma compressãozinha legal Então dos males o menor nesse motor Não foi nada tão grave Quanto a gente pudesse imaginar Como riscos na camisa Ou alguma coisa que envolvesse Que devêssemos trocar os pistões e a camisa Essa moto nós olhamos ali no manual dela Não troca as camisas Não troca isoladamente os cilindros Porque aqui eles são Olhando aqui assim Os pistões, os cilindros São encaixados dentro do bloco Só que no manual de peças da moto Não vende separadas as camisas Somente o bloco Por uma pequena bagatela de muitos dinheiros Então como não estragou Nós não vamos precisar trocar Vamos só fazer isso aí que eu acabei de falar E agora é tempo de mandar para a retífica Mais alguns dias aí Deve estar de volta Uns dois dias ou três dias no máximo Volta E aí nós montamos a motocicleta E voltamos a mexer com ela Vamos fazer um parêntese aqui pessoal Eu andei lendo uns comentários Andei lendo não né Na verdade engana-se quem pensa Que a gente não sabe dos comentários Que aparecem nos vídeos aí Existe quem lê E liga para a gente para avisar Dá uma olhada lá que estão falando besteira Os comentários estão livres aí Para vocês poderem argumentar Perguntarem Fazer o que quiserem Agora a partir do momento Que escreveu besteira Que foi agressivo Que foi contundente É Lima Já bani dois do canal Porque escreveram algumas besteiras aí É... Falaram alguma coisa do tipo Ah só o que você fala Então parece que você só mete o pau nas peças Só o que você fornece É que é válido Que... Falar sem prova É fácil Você quer um dinamômetro desse aqui Sabe quanto custa um dinamômetro disso aqui? Um equipamento top desse Você quer mais prova do que um dinamômetro acusar Que um escapamento deu para trás? Quer mais prova do que isso? Tá? Eu não sou de ficar entrando usando o canal Para ficar... É... Argumentando com o usuário Que não sabe argumentar Tá? Mas... Quer mais prova do que um dinamômetro entrar A moto entrar com o dinamômetro Aqui em cima do dinamômetro E dar para trás o escapamento? Isso é prova? Ou não é prova? Se isso aí não for prova Eu não sei mais o que é prova Você quer mais do que um slider de ninja Que dobra E que fura a tampa do cabeçote Da motocicleta? Isso é prova? O que mais? Então assim Eu não sou de ficar argumentando Mas só para fazer uma pausa aí E o assunto está morrendo por aqui Mas eu não leio todos os comentários É verdade Mas tem quem ler Graças a Deus a gente tem amigos Pessoas que gostam do nosso trabalho Que leem Ligam para a gente Falaram Madeira Dá uma olhadinha lá no comentário X Aí a gente vê Então se for um argumento adulto Um argumento consistente Legal A gente discute Deixa lá Agora Se veio sem argumento Com coisas agressivas Contundentes Sem necessidade É ban Bele? Então vamos lá Vamos continuar com as coisas aqui Sem muita delonga Aqui é o seguinte Você bobeou Você não filma mais nada Chegou a DHL Acabou de chegar aqui Acabou Deu umas duas horas atrás No máximo aí Entregou tudo Várias peças Que a gente estava esperando E chegou aqui Dessa Suzuki Vocês vão lembrar Num dos vídeos Que eu fiz para trás A Suzuki Que detonou Que estava com os discos De embreagem quebrados Tudo mais Chegou Kit de embreagem De Kevlar Lá dos Estados Unidos Para a gente Kit completo Disco separador E disco de frição Com mola e tudo mais Os discos da Barnet Aqui Coisa top Fui para caramba Fui pegar para filmar O Alexandre já montou Não deu nem tempo Agora ele está ali Remendando Uns fiozinhos do Do STVA Que é o atuador Da borboleta secundária Dessas motos Que nesse tipo de modelo Aqui nesse modelo de moto Que é a K5 A K4 É um pouco problemático Então estava com o fiozinho Solto ali parece Estava dando uma luz de injeção Já funcionamos a motocicleta Então aqui de motor Já está zerado Funcionou Não escutou nada demais Então aí praticamente Vai ficar faltando Só a roda Agora que a gente montou tudo A roda é rapidinha A gente manda arrumar Olha aí Disco de Kevlar Para SRED O Daniel também Já está se divertindo Aqui com a tampa Do motor da Uma ZX6 Que já chegou Está faltando só o quadro Da motocicleta chegar Que a gente foi dar um retoque E aí depois A gente já monta ela Acredito que talvez amanhã Ou no máximo Daqui uns dois dias A gente está montando Essa moto Vocês vão perguntar O que a nossa viatura Está fazendo aqui A gente dá manutenção Em carro também Só no carro da casa Trocando óleo Filtro Fluidos Da nossa viatura Está aqui Escorrendo óleo Aqui Também já são 10 mil quilômetros E a gente troca Nesses carros Dá para esticar até mais Pede a cada 15 mil Mas com 10 mil A gente já está trocando Filtro de óleo diesel Filtro de óleo E óleo de motor Tudo bonitinho Tirado Já colocado no tambor Também estamos dando Manutenção nos carros Da casa É isso aí A gente passa umas vergonhas De vez em quando R1 que eu acabei de mostrar Para vocês Que estava queimando Fusível Fuzil Ela estava com curto Na seta Que eu tinha mostrado Para vocês Realmente tinha um curto Na seta Tanto que Na hora que nós virávamos A chave Estourava o fusível Nós arrumamos aquilo Virávamos a chave Parou de queimar o fusível Só que a moto Continuou queimando o fusível Depois Fomos entregar a moto Para o dono Ele deve estar até vendo O vídeo Vai rir agora Fomos entregar a moto Ligou lá para o cara Cadê que funcionava A buzina e o freio de novo Falando Não é possível Aí trocamos o fusível Não queima Passa 5 minutos 10 minutos Pum Queima o fusível Pedi desculpa Botamos a moto para dentro Vamos fuçar novamente De novo Lá vem a gente Com o manual de serviço E o diagrama elétrico Da motocicleta Está aqui Está vendo que está aqui Com essa caneta marca texto É o circuito inteiro Do fusível Que estava queimando Então nós vamos Por eliminação Por eliminação A gente já começou a olhar Tudo que estava pendurado Na motocicleta Inclusive a fiação Não só O switch de freio A seta A lâmpada O switchzinho Lá de seta O que a gente descobriu Na hora que começou Puxar aqui No switch de freio Traseiro Dá licenciinha para mim Aqui Eles já tiraram Ficou até mais fácil Olha só O que estava acontecendo Aqui Segura a câmera Para mim Bota aqui Acil mais ou menos Olha só Alexandre agora É filmador Traz aqui mais perto Derretido O fio Olha só Olha aqui O fio positivo Que é o marrom Totalmente Totalmente derretido Encostando Nessa capa Protetora Do escapamento Que estava passando Muito justo Aqui Bem aqui O escapamento Ao longo do tempo Foi derretendo Essa capa plástica Que envolve o fio Esse macarrão Esse espaguete Derreteu o fio Justo positivo Se fosse com o negativo Nada aconteceria Mas derreteu O positivo Então Olha só Está até grudado Aqui está bem derretidinho Olha aqui Bem o fio exposto Então Agora Acreditamos Que matamos Definitivamente Vamos terminar Vamos isolar Tudo ali Bonitinho Inclusive É na moto Fazer os testes E aí Acho que agora Não passa vergonha De novo Na frente do cliente Está achando que Só porque a gente Já tem Uns anos de estrada A gente resolve tudo Não A gente passa Umas vergonhas De vez em quando Pede desculpa Para o cliente Bota a moto Para dentro E vamos arrepiar Até achar o problema Graças a Deus Nesses 10 anos Mais de 10 anos Que nós estamos aí Nunca mandamos Uma moto embora Sem resolver o problema Sem falar assim Olha cliente Estou te entregando Desculpa Não consegui fazer Pode demorar Um dia Dois dias Três dias Uma semana Um mês Mas a gente Sempre resolveu A gente engole seco Porque a gente A gente acha Que resolveu o problema Engole seco Bota para dentro Mas graças a papai do céu E um pouquinho De paciência E manualzinho Na mão Nós conseguimos agora Praticamente matar O problema D.R.1 É isso aí Então vou Dar para finalizar Se der errado Eu engulo seco De novo E nós voltamos Na motocicleta Bom Eu não finalizei O vídeo ainda Fiz o vídeo A última parte Agora Finalizei lá na frente Vocês vão entender Depois da edição Que eu resolvi voltar E filmar um negocinho Aqui para vocês Da Shadow Estamos trocando Fluido de cardan Nela Já trocamos Não sei se vocês vão conseguir Ver lá dentro Olha lá Fluidinho novinho Lá de cardan Lá dentro Fluido antigo Aqui Já trocamos Estamos entrando Com o Motil Gear Olha o fluido Antigo Que caldo preto Que tal isso aí Então Estamos trocando Conforme pede O manual de serviço Filtro de óleo Trocado Óleo trocado As velas estão sendo limpas Porque a moto tem 6.000 8.000 Vocês vão ver Eu falando isso Mais adiante Que eu finalizei o vídeo E estou voltando Aqui o Daniel Já sacou a caixa de ar dela Está tudo tranquilo A moto com baixa quilometragem O filtro Só dá uma limpadinha Nele Só bateu um ar Daqui a pouco Eles vão olhar O corpo de injeção Ali em cima Ver o estado Do corpo de injeção Se precisar ser limpo Vai ser limpo Além das outras Verificações Que nós estamos vendo Na motocicleta Vamos ter que olhar Aqui agora Daqui a pouco Também a sapata de freio As pastilhas Isso aqui É desmontado Nós desmontamos Isso aqui Lubrificamos Esses pinos Que essas pinças Flutuantes Elas correm Nesse sentido Nós fazemos Também a lubrificação Dele Mas beleza Eu já terminei o vídeo Só voltei Que eu queria mostrar Isso aqui Trocando fluido De cardan Para vocês O Alexandre Já vai fechar Eu não ia mostrar Isso agora Mas rapaziada Não perdeu tempo Metei uma chave Na moto Já começou a fazer Eu resolvi pegar A câmera de voltar Lembrei do negócio Aqui O Daniel Que me lembrou Agora O pessoal Dá uma dica Eu vou dar uma dica Tampa a placa Já falei isso Já escrevi Já fiz até vídeo Isso daí Se a gente Se a gente tivesse Se a gente tivesse Raciocínio De tampar a placa Cada vez que for mostrar Uma motocicleta Aqui Seria melhor A gente tampar a placa Para sair na rua Também Não faz muito sentido Isso Ah por segurança Por privacidade Eu pergunto Para os clientes Antes Posso filmar a moto Se ele falar Que não A moto fica aí Coberta Não vai nem aparecer A maioria 99% Fala não Pode mostrar Não tem maior problema Então a gente Não tem essa preocupação De querer tampar a placa Porque se eu tiver Essa preocupação De fazer um videozinho Aqui Fazer um paninho Alguma coisa em cima Eu tenho que andar Desse jeito na rua também Porque você quer Lugar mais inóspito Lugar mais perigoso Do que a rua Para você cruzar Com gente de má índole Tudo bem Na internet Pode ter gente de má índole Assistindo os vídeos também Mas até aí Eu não sei como O Alexandre Deu um exemplo bom agora Só se o cliente Falar assim Não Tampa a minha placa Porque a minha moto É dublê Eu não quero que apareça Entendeu Então Vai ter um comentário legal Então não tem esse Agradeço as dicas Quem está dando Mas a gente já é Mais macaco velho Então a gente Não tem essa Preocupação com isso Se o cliente falar Que não quer que mostre Não será mostrada A moto que ficará Coberta aí Beleza? Ah Lembrei de mais uma coisa aí Antes de chegar Na outra parte Que vocês vão ver De finalização do vídeo Nós estamos fechando Com mais uma marca De sliders Uma marca que a gente Já está aí Na verdade Eles estão de namoro Conosco Desde o ano passado Só que eu estive sem tempo Porque estava na mudança Fizemos contato novamente E o slider parece Ser muito bom Já analisei algumas peças dele A forma como é construída Obtive alguns feedbacks bons É uma marca nova no mercado Vai ter coloridinho também Vai ter a linha Racing Que é totalmente em nylon Vai ter a linha Street Que tem o coloridinho Porém a ponta em nylon também Eu vou fazer o vídeo depois Na hora que chegar aqui as peças Nós vamos fazer um reviewzinho Vai ter outros acessórios Como sliders de balança Vai ter sliders Para algumas motos Que não tinha Da outra marca Que nós trabalhávamos Como por exemplo CBR600F E algumas Sred Que era muito justinho Foi desenvolvido De uma forma Que não agride a carenagem Por isso que é uma linha Street E aparentemente Com bastante resistência Evidente que a hora Que chegar as peças aqui Eu vou analisar Com uma forma bem criteriosa Vamos fazer um review junto E a ideia é aprimorar Não é aqui falar Melhor marca do mundo Melhor KX Melhor KY É mais uma opção Cada um coloca o que quer Algumas marcas de sliders A gente sabe aí Que são feitas em aço E muito próximas do cabeçote Não foram muito bem desenvolvidas Então ela pode causar problemas Então a gente tenta evitar Esse tipo de coisa Mas como eu sempre disse Slider é um troço meio polêmico Ele pode te ajudar Como pode te prejudicar Então nós tentamos ao máximo Pegar peças de boa qualidade Que vão te oferecer resistência Mas assim que chegar Eu vou analisar pessoalmente Antes de fazer vídeo Tendo vídeo Eu vou colocar ali E nós vamos fazer um reviewzinho Com vocês E vamos estar disponível Na nossa loja online Para venda direta E aqui Para instalação Na nossa loja também Beleza? Então segue aí Com a segunda parte E vocês vão ver A finalização do vídeo aí Que eu resolvi voltar Olha aí Olha aí o que que vem aqui também Para quem não fala O que o óleo ali É uma chave do óleo ali É uma chave em polegada Então a gente até tem algumas aí Mas é bem diferenciado Então a gente trabalha Com o sistema métrico Não do sistema imperial Então essa Shadow Ela é 2008 modelo 9 Só que ela está com 8000 km agora 6.000 km Então praticamente uma revisão Por tempo de uso Então o que que nós vamos fazer aqui Trocar óleo Trocar filtro Trocar fluido de radiador Cardan É radiador Está vendo o motor aletado aqui Pô não é refrigerado a armadeira Não Ele é refrigerado a água Olha o radiador dela aqui na frente Então vai ser trocado o fluido de radiador Vamos olhar o estado das velas Embora 8.000 km Deve estar bem legalzinho A gente vai só limpar Futo de ar Corpo de injeção Trocar o fluido do cardan Vamos ver o estado das sapatas de freio Olha o reservatório de água dela Onde é que fica aqui embaixo Então nós vamos fazer toda Uma revisãozinha nela Fluidos de freio Vamos dar uma geralzinha na motocicleta Para manter aí a A longevidade dela Essas motos normalmente são bem conservadas Essas EX6 aqui Vocês vão lembrar aí Quem assiste todos os vídeos Mais para trás Uma que entrou batida aí Com toda Toda quebrada Nós já estamos montando ela O dono preferiu Ele mesmo Trazer as peças de fora As carenagens de fora Ele achou um kit Mais em conta Lá na Inglaterra Completo E preferiu trazer Tomara que dê certo Porque é caixa grande Pra caramba Isso vai dar problema Na receita Mas tomara que dê certo A moto tinha dado Uma ralada No quadro aqui Eu vou ver Se eu consigo achar Esse vídeo aí Se eu conseguir achar Vocês estão vendo agora Se eu não conseguir achar Vocês não vão ver nada Vai continuar sem ver A gente pintou aqui Fez o serviço do quadro aqui Tinha um raladão na balança Aqui também Foi feito tudo bonitinho Tá tudo perfeitinho Na cor original Que é um preto metalizado E a nossa parte Tá quase acabando Tá faltando Só chegar as rodas Nós algumas peças Nós fornecemos pra ele Como esses manetes aqui Isso aqui é novo Isso aqui é novo É tudo novinho Que nós fornecemos pra ele Agora as peças de carenagem Ele achou um pouco caro E preferiu trazer por ele mesmo Mara que dê certo Mas nossa parte aqui As rodas logo mais estão chegando Ah Descobrimos mais uma coisa Na hora que tava montando aqui O Alexandre que descobriu A moto não tava dando embreagem Eu falei Tira a tampa aí Pra gente ver se não Entortou Não quebrou nada O que que estragou aqui Esse push rod aqui Que é um acionadorzinho Olha como ele tá Todo empenado Então a gente descobriu Tá todo comido aqui Então nós descobrimos Como que isso quebrou A hora que a moto caiu O manete quebrou E o manete foi puxado Bruscamente pra trás Então a alavanca Virou mais do que deveria A alavanca acionadora Aqui onde vai O cabo de embreagem Então ela puxou E torcionou Acabou torcendo Esse push rod aqui Tanto que tá todo comido Por trás Que enquanto estava Em funcionamento Até o motor parar Então nós descobrimos Isso agora Não era um negócio Que não tava previsto Na hora que a gente tava Montando o motor Que nós vimos Então eu já fiz a encomenda Da peça lá nos Estados Unidos Então mais uma semaninha No máximo Tá aqui Esta pecinha aí Provavelmente Coincida com as peças Que o dono vai trazer Se não coincidir Nós estamos dando Por finalizado A nossa parte aqui As peças Eu não sei O estado das peças Que ele está trazendo Mas Tomara que esteja legal Mas a nossa parte Nós vamos dar Por finalizado O que importa é Isso aqui ficou Zerado Não tem como ver Que isso aqui foi feito Ficou um serviço Muito legal Daqui E da balança Também Bom Temos outras coisas Aí pra chegar Umas outras Motos Que estão pra chegar Mas você vai ficar Pro próximo Por dentro da madeira Performance Esse aqui está acabando Aqui Porque senão vai ficar Muito grande E depois eu não jogo O vídeo no ar Beleza Valeu Grande abraço Não esquece o meu like E aí Tchau 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 E aí